A que assemelha o reino de Deus? Ou com que parábola o representamos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeada, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Obrigado, Pai. A Tua palavra é maravilhosa, Senhor. Essa foi uma parábola que o Senhor mesmo contou, Pai. E ficou escrita aqui para nós, como uma lição, como um ensinamento. E queremos, Pai, nesta hora, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, Senhor, para que possamos ver aquilo que o Senhor quis dizer através dessa parábola, Senhor. O Senhor quis dizer essa comparação desse grão de mostarda com o reino de Deus. E tudo, Senhor, a Tua palavra é vida para nós, Senhor. Eu estou aqui nessa posição, Senhor, de ler a Tua palavra, de falar a Tua palavra, Senhor. Mas eu sou um necessitado e sou dependente de Ti também, Senhor. Eu quero que o Senhor fale ao meu coração. E todos aqui estamos aqui reunidos, Senhor, para que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Por isso entregamos tudo em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o reino de Deus. O reino de Deus. Em São Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, diz que... Que Jesus diz, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas são acrescentadas. Jesus também nos ensinou a orar, dizendo, Venha a nós o teu reino. Seja feito a tua vontade e não a nossa. Em São Mateus, no capítulo 10, no versículo 13 ao 16, Quando as crianças chegaram para abraçar Jesus, os discípulos repreenderam as crianças e disseram, Não, 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 perturba Jesus. E Jesus falou, Não, não, deixa vir as criancinhas. Jesus chama a atenção e diz assim, Em verdade vos digo, Que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, De maneira nenhuma vai entrar nele. Nós podemos ver que Jesus, quando ele esteve aqui, O tema principal dele foi falar do reino. Ele falou do reino de Deus. Que deveria talvez ser o lema de cada cristão, Buscar primeiro o reino de Deus. Deus em primeiro lugar, sempre. E esse é o nosso lema, o lema de cada cristão. Tem que ser esse. Em Mateus, no capítulo 4, no versículo 23, Diz que Jesus percorria por toda a Galiléia, Ensinando as boas novas. Qual eram as boas novas? Pregando o evangelho do reino. Curando todas as enfermidades, doenças, dentro do povo. Ajudando as pessoas. Mas a pergunta para nós, Depois de mais de dois mil anos, Onde está esse reino? Será que ele existe mesmo? Ou ainda ele está no futuro? Por que que ele é tão importante? Na vida do crente? Por que que Jesus disse Que é como um grão de mostarda? Começa pequeno, Simples, Mas se torna grande. Onde as aves do céu vêm Fazer seus ninhos, Seus filhotinhos, Ali se procriam, Ali tem abrigo, Ali tem sombra, Ali eles se alimentam, Assim Jesus contou essa parábola, Que o reino de Deus É como um grão de mostarda, Que é plantado, Ele cresce, E se torna uma árvore, Com vários ramos, Onde as aves do céu vêm E fazem seus ninhos, E ali habitam, E ali ficam, Ali se procriam, Ali se alimentam, Essa é a parábola toda, Que Jesus contou. Não é apenas, Vamos dizer assim, Um lugar, Ou, O que nós apenas pregamos, Ou acumulamos, Vamos dizer assim, Dentro de nós, Conhecimento, Saber do reino, O reino dentro de mim, Só pra nós, Onde Jesus passava, Onde Jesus caminhava pela Galiléia, Onde ele ia, As pessoas ao seu redor, Eram transformadas, O amor de Jesus, Ia além das suas palavras, E se a nossa pregação, A nossa vida, Se estamos pregando o reino de Deus, Esse amor, Paz, Alegria, É impossível, Esse reino, Não ser, Assim, Na parte exterior nossa, Ela não ter resultado, Não tem como você ter esse reino, Ou participar desse reino, Ou nascer nesse reino, Como o reino de Deus, Que Jesus veio, Veio pregar, Eu aceito esse reino, Venha a nós, O teu reino, Senhor, Seja feita a tua vontade, Não tem como nós termos esse reino, E as pessoas ao nosso redor, Não ser contagiadas, Não sentir a mesma alegria, O mesmo amor, A mesma paz, E ter a mesma cura, Ter a mesma libertação, Que nós tivemos, O reino é uma semente, Ele comparou uma semente, Mas de que adianta receber uma semente, Dizer que tem amor, Que é cheio de graça, E as vidas ao nosso redor, Não ser transformadas, Esse reino tem que transformar, As vidas, O ambiente, Em que nós vivemos, Será que o reino de Deus, Veio para transformar, Só mim? Ou só você, Que recebeu o reino? Cada um que se vira, Para conseguir esse reino, Corre atrás, Eu consegui, Onde Jesus passava, Havia transformação, Jesus veio, Jesus veio, Justamente, Pregar, O reino, O reino, O reino de Deus, O reino de Deus, É como, Um grão, De mostarda, Às vezes, Irmãos, Nós entendemos, As coisas, Um pouco, Talvez, Equivocadas, Nós olhamos, E pensamos, E queremos, Que as coisas, Sejam, Muitas vezes, Do nosso jeito, E nós olhamos, Assim, Ó, Reino de Deus, É como um grão de mostarda, Jesus se refere, Também, Ao grão de mostarda, Para dizer da fé, Ele fala da fé, Também, E compara a fé, Como um grão de mostarda, Está ali em São Mateus, No capítulo 20, Quando Jesus, Estava com os discípulos, E chegou um homem, Está em Mateus, Capítulo 17, Diz que, Um homem chegou para Jesus, E disse, Ó, Senhor, Mestre, Eu tenho um filho meu, Que está com problemas, É um lunático, E pula na água, No fogo, E eu chamei os seus discípulos, Para orar, E eles não, Não curaram, O meu filho, E Jesus chegou, Não, Mas como? Aí Jesus foi, Orou, Pelo menino, Repreendeu o demônio, O demônio saiu, E, E a criança ficou curada, Os discípulos, Vendo isso, Aí chegou a Jesus, Em particular, E disse, Mestre, Mas como isso? Nós oramos, Oramos por essa criança, E ela não foi curada, E o Senhor orou assim, E ela foi curada, Como isso? A palavra de Deus diz que Jesus, Repreendeu, Os discípulos, Aqui no versículo, É São Mateus, No capítulo 17, No versículo, 18, Diz assim, No 19, E os discípulos, Aproximando de Jesus, Em particular, Disseram, Por que não podemos nós expulsá-lo? No versículo 20, Jesus diz assim, Por causa da vossa pequena fé, Porque vocês têm uma fé pequena, Porque em verdade eu vos digo, Que se tiveres uma fé como de um grão de mostarda, Direis a este monte, Passa daqui para colar, E há de passar, E nada vos será impossível, Jesus disse assim, Sabe por que vocês nos expulsaram? Porque vocês têm uma fé pequena, Faz o seguinte, Vocês têm que ter uma fé como de um grão de mostarda, Não é uma fé do tamanho de um grão de mostarda, Não é isso? Ah, pode ter uma fézinha do tamanho de um grão de mostarda, Que tu vai fazer? Não, Jesus já estava dizendo que a fé deles era pequenininha, Não é para ter uma fé pequenininha, É para ter uma fé como de um grão de mostarda, Como que é de um grão de mostarda? Porque ela planta, Rega ali, vem o sol, Ela começa a crescer, E se torna grande, Então nós temos que ter uma fé grande, E é isso que Jesus estava falando aqui, Acerca do reino, O reino de Deus é como, Um grão de mostarda, Pequenininha, menor de todas, Mas quando planta, Rega direitinho, Vem o sol, Aquilo começa a crescer, 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 E se torna uma árvore grande, E mais, As aves do céu vêm, E se aninham ali, E criam seus filhotes, Se alimentam, Vivem, Sai do calor, A sombra, A refrigério, E isso é o reino de Deus, O reino de Deus, É a igreja, Irmão, O reino de Deus, É a igreja do Senhor, Que abriga, Que tem sombra, Que sara, Que liberta, Não, Não é essas quatro paredes que eu estou dizendo, É a igreja, A igreja somos nós, Nós somos a igreja, Aqui só é um local, Onde que a gente, Se abriga, E sai da chuva, E não fica no relento, Mas a igreja, Somos nós, Nós somos igreja, Nós carregamos, O reino, Dentro de nós, Quando Jesus, Nos ensinou a orar, Ele disse o que? Venha a nós, O teu, Reino, Esse reino vem para onde? Para dentro de nós, Quando perguntaram para Jesus, Mas Jesus, Aonde está o reino? Onde está o reino de Deus? O reino de Deus está dentro de vós, Está dentro de vós, Jesus, irmão, É a semente, Ele é essa semente, Jesus fazia a vontade do pai, Quando ele veio, Ele nos ensinou, Ele pregou sobre esse reino, Ele viveu esse reino, Quando perguntaram para ele, Não, o meu reino não é daqui, Você é rei? O diz, Mas o meu reino não é daqui, Os discípulos em alguns momentos, Até pensavam que tipo assim, Não, porque Jerusalém vivia ali, Sobre o domínio de Roma, E tinha soldados, Tinha que pagar imposto a Roma, Então, eles viviam oprimidos, E de repente, Aparece um homem dizendo, Ó, Eu estou trazendo para vocês, O reino de Deus, Agora vão implantar um outro sistema, Não, Esse reino não é daqui, Não é esse sistema desse mundo, É um reino, Que vem diretamente de Deus, Eram essas boas novas, Que Jesus estava pregando, Jesus fazia a vontade do Pai, Atitudes, Exemplos, Ensinamentos, Jesus, Chegou a dizer, Falou assim, Não, Eu não estou aqui para ser servido, Eu vim para servir, Eu estou aqui para servir, Para mostrar, O que é que é o reino, Deus não ia, Irmão, Semear o seu filho, A toa, Ele não ia dar, O seu filho, A toa, Por toda a humanidade, Para o que? Ele queria ver resultados, Ele queria ver frutos, Em São João, No capítulo 12, No versículo 24, Diz assim, Na verdade, Na verdade vos digo que, Se o grão de trigo, Caindo na terra, Não morrer, Fica ele só, Mas se morrer, Dá muitos frutos, Por isso que a vida cristã, É nascer de novo, É morrer para esse mundo, E nascer no reino de Deus, É um novo nascimento, É por isso que temos que nascer, A palavra é a semente, E a terra, A terra é o nosso coração, Somos nós, Se essa semente, Cai em terra boa, O que vai acontecer? Vai ter que dar fruto, Vai ter que crescer, Simples, não é? Essa, É a mensagem, Que Jesus, Veio trazer para a humanidade, O reino, De Deus, Você acha que o reino de Deus, É plantado em nossos corações, Para nada? Ou talvez para trazer benefícios, Só para nós? Não, É como um grão de mostarda, Que começa, Pequeno, Cresce, Floresce, Se torna, Algo gigante, Uma árvore gigante, Com ramos, Quando Jesus, Iniciou a parábola, Ele pensou assim, O que que eu vou assemelhar, O reino de Deus? Você vê que, Jesus, Ele, A palavra de Jesus, Era muito simples, Irmão, É por isso que, Muitas vezes, Nós passamos por alto, A humanidade passa por alto, Porque é simples, 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 Ele olhou na região e pensou, Talvez ele deve ter olhado até um, Uma árvore de mostarda, E olhou e falou assim, É como um grão de mostarda, Todo mundo sabia, Sementinha pequenininha, Menor que todas, Planta ela, Aí vem o homem ali, E planta, Rega, Ela cresce, Se torna grande, Os passarinhos, Aí todo mundo, Oh, O reino de Deus é assim, Então, Porque, Era fácil de entender, O que que era o reino de Deus, E, 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 Era isso que Jesus queria passar, Para que todos entendessem, Agora, Esse reino de Deus, Era onde as famílias, Possam se abrigar, Falando como igreja, Nós como igreja, Onde as famílias se abrigam, Se procriam, Se alimentam, Tem segurança, São felizes, Tem que ser feliz nesse reino, Uma pergunta, Estamos sendo, Esse reino, Nós estamos vivendo, Realmente, O reino de Deus? Ou estamos esperando, Não, O reino de Deus, Está lá na frente, Está no futuro, Tem pessoas, Fazendo seus ninhos, Nesse reino? Estão sendo, Estão sendo, Abrigadas, Nesse reino? O reino, Cresce dentro de nós, Mas, Irmão, Não é só para nós, É para os outros, Também, Tem que ser, Se esse reino, Habita dentro de nós, Esse reino, Tem que, Ser estendido, Quem está ao nosso redor, Tem que ser, Beneficiado, Com esse reino, É isso que Jesus, Veio trazer, Deus nos chama, Para fazer parte, Irmão, De um reino, De um reino, Que Jesus, Veio pregar, Essas boas novas, Que não precisava, A gente ficar dependendo, De sistemas humanos, Não, Eu tenho um reino, E eu chamo vocês, Para participar desse reino, Para viver nesse reino, Eu vou ensinar vocês, A orar, Venha, Venha, O teu reino, Senhor, Porque esses reinos daqui, É falido, Esses sistemas, É falido, Na mensagem, Deidade, De Jesus Cristo, Nosso profeta, Fala bem assim, Ó, Não simplesmente, Temos que ter, É, Nós simplesmente, Temos que ter, Reavivamento, Agora, Isso já está, Reunido em sessão, Centenas e centenas, Estão recebendo, O batismo do Espírito Santo, E entrando, No reino de Deus, Agora, Isso não é, Algo, Pelo qual, Ainda estamos, Estamos na expectativa, Um pouco mais tarde, Porém, Isto, Já ocorre, Neste momento, Deus está fazendo isto, Agora mesmo, O reino, É já, O reino, É implantado, Agora, Amados irmãos, Irmã, Se você não tem o batismo do Espírito Santo, Corre para dentro do reino de Deus, Tão rápido quanto você possa, O tempo de selar está em operação, O inimigo tem entrado como uma torrente, Ele está alvoroçando a bandeira contra ele, É um drama montado, A igreja vai ao lar tão cedo, Quanto qualquer coisa, Você não tem sempre que esperar, amigo, Você não tem o tempo todo para esperar, É melhor que você venha já, É melhor que faça hoje, Isto é correto, Enquanto hoje é hoje, Faça o já, Ele disse, O reino de Deus está dentro de vós, De modo que por isso, As legiões e os poderes, E o amparo dos santos anjos, Aleluia, Está em você, Pela deidade de Cristo, Pelo batismo do Espírito Santo, Sim, Senhor, Quem são vocês? O irmão Brana bate a mão contra a outra duas vezes, Quem é Cristo Jesus? Ele está em você, O tanto quanto você o permitir estar, Ele está pressionando, Tentando entrar em você, Mudar-se para dentro de você, E você se mantém à distância, E vagueia, E olha, E fica apasmado, E se retém um pouco, Não faça isso, Mova-se para dentro do reino de Deus, A hora está aqui, Aleluia, Essas são as boas novas, Meu irmão, Uma certa vez, Os discípulos perguntaram para Jesus assim, Mestre, Quem é maior no reino de Deus? Quem é maior no reino dos céus? Olha a ideia dos caras, Aí Jesus vira para eles assim, Ah, Quem é maior? Pois é, Lá no reino de Deus, O maior serve o menor, Fiz, Hã? É, No reino de Deus é assim, Lá o maior serve o menor, Eles olharam assim, E pensaram, Meu Deus, Mas como? Irmão, O reino de Deus, Ele é totalmente diferente, Do que o humano pensa, Do que a humanidade pensa, Ou acha, No reino de Deus, É loucura, Para os que perecem, É loucura para o mundo, É por isso que eles não nos entendem, No reino de Deus, Menos é mais, Ele pega um pouquinho e multiplica, No reino de Deus, O líder, É servo, No reino de Deus, O pobre é rico, No reino de Deus, No reino de Deus, O louco, É sábio, No reino de Deus, O último, É o primeiro, No reino de Deus, O fraco, É forte, No reino de Deus, O grande, É pequeno, No reino de Deus, Quem perde, É quem ganha, No reino de Deus, Quem chora, É o que ri, No reino de Deus, Quem morre, É quem vive, Como entender isso, Esse, É o reino de Deus, O nosso profeta, Nos mostrou, O que é viver o reino, A vida dele, Quem conhece a vida dele, Quem já leu a história da minha vida, E como ele viveu, Você vê que ele vivia, O reino, Fazia coisas até incompreensivas, Mas não precisava fazer isso, Mas ele fazia, Ele deixava até um amigo dele, Ganhar um prêmio de caçada, Ele tinha, Escondia o bicho dele, Que ia ganhar, Que ia ser maior, Ia ganhar o troféu, Ele não deixa, Passar o tempo lá, Que ele lá ganha, Ele fazia coisas que, Que o verdadeiro cristão, Que diz que tem o reino, Dentro dele, Tem que fazer, Amar o inimigo, Isso faz parte do reino, Por isso que o reino de Deus, Venha a nós o teu reino, Seja feita a tua vontade, Não a minha, Irmão, Irmão, Essa oração, Se ela for genuína, E verdadeira, A tua vida muda, E quem está em volta de você, É mudado também, Junto, É isso, Isso é o reino de Deus, O nosso profeta nos fala, Na mensagem, A serpente ferida, Apocalipse, Capítulo 5, A primeira parte, Que é a serpente ferida, Ele fala, Ele fala, Ele fala sobre um, Ele conta, Para a igreja, Contando assim, Sobre, Sobre, Ele estava com, Com um amigo dele, Médico, Fala ali, A partir do, Do, Do capítulo, Do parágrafo 12, Até o 18, Ele conta sobre isso, Serpente ferida, Do 12 até o 18, Ele encontrou com um médico, Amigo dele, De, 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 De adolescente ali, Encontra com um amigo dele, Médico, E começa a conversar sobre as coisas, E, E o irmão Brana diz assim, E aí, Como é que vai as coisas? É Sam, Adair? Ele diz, Como está você, Bil? Olha lá, Eu estou bem, Oh, Bastante bem, Eu suponho, Doutor, E eu disse, E você? E ele disse, Oh, Um montão de pacientes, E disse, Tive 15 exames essa tarde, E disse, Bem, Isso é bom, Enquanto são só exames, E não encontrando nada mal, E disse, Você sabe, Começamos a falar do tempo atrás, Quando éramos moço, E eu disse, Bem, Bem, Doutor, Não sei quanto tempo vou estar por aqui, Ambos estamos em nossos cinquenta, E ele disse, Isso é verdade, Bill. E eu disse, Porém, Todos estes anos, Cerca de trinta e um anos de ministério, Agora, Eu tenho guardado o meu coração, Preparado para esta hora, Quando ele vier, Assim sendo, Não me importa quando ele vem, Devemos estar preparados o tempo todo, Então, Ele diz, Isto é verdade, E eu disse, A maior emoção que tenho, É viver para os outros, E ele disse, Isto é que é vida, A vida, Isto é que é vida, É, Faz a vida real, É quando você, Não que você possa fazer por si mesmo, Mas o que você possa fazer pelos outros, Vê? Isto é quando você está realmente vivendo, E se acontecer de haver, Entre nós, Alguém que nunca tenha feito isso, Trate de viver para alguém mais, Faça uma prova, E veja quanto mais, A vida tem para você, Quando você não viver, Pelo que você possa receber para si mesmo, Da vida, Mas pelo que você possa dar, Alguém mais na vida, E você encontrará que isso é muito mais bendito, Que riquezas ou qualquer coisa, Que possa ser imaginada, É o que você pode fazer por alguém mais, Para levar as cargas da vida, Pois a vida em si mesma é uma carga, E isso, A fará um pouquinho mais leve, Para alguém mais, Você não conhece o gozo, A menos que você a haja provado, Uma vez, Faça algo por alguém, É prazer, É vida, É estar vivendo, Isso é reino, Isso é reino de Deus, Mensagem, Redenção em plenitude, E regozijo, Parágrafos 21 e 22, Deixa-me morrer em Jesus Cristo, Isso mesmo, Eu creio nele, Eu tenho meu coração inteiro nisso, Tudo está colocado bem nisso, E eu creio nisso de todo o coração, E eu dependo dele, E eu amo a sua gente, Eu amo a vocês, Vocês são cidadãos do reino de Deus, E eu quero ficar ombro a ombro com vocês, E carregar o fardo, Para que foi dado o Espírito Santo? Para que o Espírito Santo é dado para nós? Ah, para me salvar, eu, Salvando você, Você vai ter que salvar outros, Se esse Espírito Santo entrou dentro de você mesmo, Se o reino de Deus entrou dentro de você mesmo, Para que foi dado o Espírito Santo 148, 149, Um romano vem aqui, E coça a cabeça, Um alemão vem aqui, E vai por ali, E um americano vem aqui, E para ali, Por quê? Você possui os espíritos, Desses países de onde você vem, E isto é o que nos faz tão diferentes do mundo, O que é que faz diferente nós do mundo, Você é de cima, Você tem renascido, Você é um cidadão de outro reino, Você crê? E isto é o que faz o Espírito Santo, Faz de você um cidadão do reino de Deus, Logo, se você é um cidadão do reino de Deus, Como deve atuar? Ser um cidadão do reino de Deus, Como que eu devo atuar então? Da mesma maneira que Deus atua em seu reino, Ele dá o seu filho para morrer pela humanidade, Ele dá outra face para bater, E manda andar uma milha, Ele anda duas, Não é fácil entrar nesse reino, Não é? Como deve atuar? Da mesma maneira que Deus atua em seu reino, Em santidade, justiça, Pureza de pensamentos, Pureza de mente, Poder, Amor, Olhando para os perdidos, Curando os enfermos, Fazendo milagres, Fazendo coisas grandes, Então, para o mundo, Você parece louco, E eles dirão, Essas pessoas estão fora de si, Mas, Você é um cidadão, Cidadão do reino, Meu Deus do céu, Precisamos dessa mentalidade, Amor, Sabia que é uma mentalidade de reino que nós temos que ter? Por isso que é morrer e nascer de novo, Uma nova criatura, Um novo homem, Uma nova mulher, Porque tem que ser mudado a natureza, A mentalidade, Do que é o reino de Deus, A mentalidade humana, A mentalidade desses reinos, Não presta, É ganância, É só ganhar para si, É trabalhar para mim, Eu vou conseguir, Eu tenho que conquistar isso, Para mim, Esse é o evangelho, Que está sendo pregado aí, Ah, você tem um carro, Vem para Jesus, Faça um propósito, Faça uma vigília, Faça não sei o que lá, E você vai ter um outro carro novo, Você vai ter outra casa, Você vai ter dois carros, Pois é, O evangelho do reino, É se eu tenho dois peixinhos, Eu tenho dois pão, Eu dou um para o meu irmão, E fico um, É repartir, É dar, O reino de Deus é esse, Não é ganhar, É repartir, É como, Um grão de mostarda, É uma fé, Como, Um grão de mostarda, Ela tem que ser plantada, Em nosso coração, Conhece a parábola do semeador, Que veio e semeou, No meio de pedra, No meio de arbustos, Pois é, Teve uma semente, Que caiu em terra fértil, Terra boa, Não foi sufocada, Os passarinhos não comeram, Ela cresceu, E deu fruto, Eu quero ser essa terra, Quero ser essa terra, A palavra, Ela só vale, Se ela cai em terra fértil, Não, Ela não faz nada, Não faz nada, Ela morre, Seca, Tem umas que caem no meio ali, E até consegue nascer um pouquinho, Mas o sol, Resseca ela, Ela morre, Não tem raiz, Não pegou terra, Terra boa, Oh Deus, Precisamos dessa mentalidade, Irmão, Essa mentalidade, De reino, O apóstolo Paulo, Ele nos diz, Em 1 Coríntios, No capítulo 2, No versículo 12, Até o 16, Ele fala, Sobre, Sobre, Ter essa mente, De Cristo, Se nós temos essa mente de Cristo, O homem natural, Ela não vai compreender, As coisas de Deus, Não tem como, Nunca vai acontecer isso, Do homem natural, Compreender as coisas de Deus, As coisas de Deus, É compreendida espiritualmente, É o Espírito Santo, E ele diz no versículo, No versículo, Aqui no versículo, 1 Coríntios, Capítulo 2, No versículo, Logo em cima, Aqui no 14, Ora, O homem natural, Não compreende as coisas, Do Espírito de Deus, Porque ele parece loucura, E não pode entendê-las, Porque elas se discernem espiritualmente, Mas o que é espiritual, Discerne bem tudo, E ele, De ninguém, É discernido, Porque, Quem conheceu a mente do Senhor, Para que possa instruí-lo, Quem? Aí Paulo diz assim, Mas nós, Temos a mente de Cristo, Mente de Cristo, Mente de reino, Mente de que menos é mais, Você crê no impossível, Você crê que de um pouquinho, Deus transforma, Você crê, Que ser pobre é rico, E muitos, E muitos aí são ricos, São os pobres, A coisa que eles têm é dinheiro, E acham que isso é riqueza, Mas você tem que ter a mente de Cristo, Nós temos que ter a mente de Cristo, O reino de Deus foi plantado em nós, É uma semente, É uma semente, Por isso, Que nós temos que buscar, Esse reino, Buscar, Essa vontade, De Deus, Na nossa vida, Que cai, Em terra boa, Cresce, Floresce, E serve, De ajuda, Senão não adianta, Não é só para o meu bem, É para o bem dos outros também, Que possamos ser, Esses ramos, Por que Jesus falou essas coisas, Grande, E ainda tem ramos, E que as aves vêm e se abrigam, Porque nós temos que ser assim, Onde a gente chegar, Seja na escola, Seja no trabalho, O que a gente falar, Tem que trazer um bálsamo, Para as pessoas, Tem que trazer alegria, Para as pessoas, Não tem que deixar, O ambiente pesado, Não, Por que? Porque você carrega o reino, Dentro de você, Você, É um desses ramos, Onde as pessoas dizem assim, Pai, Eu adoro ficar perto, Daquele irmão, Eu me sinto tão bem, Eu chego triste, E saio alegre, É, Por que? De repente, Talvez ele esteja carregando o reino, Dentro dele, Na escola, Tudo que você fala, As pessoas, Dá atenção, Por que? Tu não fala bobagem, Tu vai falar algo, Que vai dar para aproveitar, Vai fazer pensar na vida, Por que? Porque você não é desse mundo, Você faz parte de um reino, Oh, Deus maravilhoso, E que possamos, Irmão, A cada dia, Não cansar, De levantar pela manhã, E dizer, Senhor, Venha a nós, O teu reino, Seja feita a tua vontade, Eu não quero que seja feita a minha, Porque a minha é mal, Eu só penso para mim, Eu quero ter a mente de Cristo, Eu quero ter uma mentalidade de reino, Com as palavras de amor, De ajuda, De repartir o pão, De ser sombra no calor do irmão, Que muitos pais possam encontrar, Abrigo para os seus filhos, Nesse reino, Como é que reima? Onde ele está sendo aqui? Não, Em nós, Irmão, Não é nas quatro paredes, É em nós, Nós somos esse reino, Nós somos essa igreja, Oh, Deus, Que os casais possam encontrar, O que? Refrigério, Bálsamo, Reconciliações, Aonde? No reino, Esse reino está aqui, Irmão, Dentro de nós, Oh, Deus, Vamos preparar os nossos corações, Irmão, Porque eu creio, Que Deus tem algo grande para nós, Se nós, Com toda sinceridade, Nós orarmos, E pedirmos, De coração mesmo, Senhor, Venha a nós, O teu reino, Seja feita a tua vontade, E não a minha, Deus tem algo especial, Muito grande para nós, Eu sei que temos muitos problemas, Temos, Problemas, Dificuldades, Lutas, Mas se nós orarmos, Como Jesus nos ensinou, De verdade, As coisas mudam, E apensou um grupo de pessoas, Como nós, Carregando o reino, Dentro dela, Aonde eu chego, Quem está em volta, É abençoado, E onde eu chego, As pessoas que estão em volta de mim, Tem o reino também, E eu vou ser abençoado, Por quê? Porque eu não tenho uma mentalidade, Natural, Eu tenho uma mentalidade, De Cristo, Eu tenho a mente de Cristo, E eu estou pensando nos meus irmãos, Eu não estou pensando em mim, E com certeza, Meus irmãos, Tenham a mente de Cristo, Eles estão pensando em mim, Irmão, As coisas mudam, Às vezes nós passamos, Dificuldades ou problemas, Porque a gente quer, Porque a gente quer, Jesus veio nos ensinar, O que é o reino, Vamos nos doar, Uns para os outros, E o reino vai crescer, Dentro de nós, E nós vamos nos ajudar, Isso, É viver o reino, Isso, É viver essa mensagem, Não é cada um para si, Eu sou do reino, E o resto vai tudo para o inferno, Eu vou no rápido, E ninguém vai, Ah, Por favor, Vamos ter, A mente de Cristo, E vamos servir, A maior lição, Que Jesus, Nos deu, Quando ele esteve aqui, Foi com a bacia, Com a água, E uma toalha, Essa pregação, Ninguém muito quer, Pois é, Essa foi a maior lição, Que Jesus já deu, Para a humanidade, Esse ajoelhar, Diante de Judas, Que ia traí-lo, E lavar os pés dele, O reino de Deus, Eu comparo, Como uma semente, De um grão de mostarda, Pequenininha, Insignificante, A menor de todas, Mas, E ela é plantada, Numa terra fértil, Numa terra boa, Numa terra, Que diz, Venha o teu reino, Senhor, Numa terra, Que está diante do sol, Que é aguada, Pelo Espírito Santo, Assim, Essa semente, Começa a brotar, Começa a florescer, Começa a crescer, E vira uma árvore gigante, Com ramos, E onde as famílias, Onde todos, Olham para você, E diz assim, Eu me sinto bem com ele, Que árvore boa, É o reino de Deus, Aqui na terra, Onde as pessoas, São libertas, São curadas, As que estão tristes, Ficam alegres, As que estão doentes, São curadas, Irmãos, É isso, É essa igreja, Do Senhor, Que tem que estar, Andando em dois pés, Na terra, É o reino de Deus, É Jesus Cristo, É a deidade, De Jesus Cristo, Dentro de cada um de nós, Amém? Oh, Sublime graça de Deus, Isso é graça ou não é? Isso é graça, Que é um infeliz salvou, Oh, Deus, Quando vamos entender, Essa graça, Irmão? Acho que nunca, Vamos nos colocar de pé, Vamos cantar esse corinho, Vamos passar o pastoneirinho, Vai fazer o encerramento, Oh, Sublime graça do Senhor, Aleluia, Sublime graça do Senhor, Que há um infeliz salvou, Eu cego o furo, Mas vejo já, Perdido ele, Ajo, Agradeça a ele por isso, Sublime graça, Sublime graça, Salvo, Senhor, Que há um infeliz salvou, Eu cego, Eu cego fui, Mas vejo já, Perdido ele me, Ajo, Senhor, Senhor Jesus, Os abençoe, Por favor, Irmãos, Pode-se assentar só um momentinho, Antes de nós orar, É tão bom falar sobre esse assunto, O reino de Deus, Muitas vezes, Eu penso que, Muitos cristãos pensam, Bem, Eu estou honesto naquela igreja, Então está tudo bem, Sou salvo, Eu creio em Jesus, Eu sou salvo, Porque eu creio em Jesus, Mas como nós ouvimos, O ministro falando nessa noite, É uma semente, O reino de Deus, Jesus comparou com uma semente, Que o semeador saiu a semear, E ele quando, Então nessa parábola, Ele comparou com a semente de mostarda, Que é a mais pequena de todas as sementes, Mas que uma vez plantadas, Uma vez semeada, Ela se torna uma árvore, Que até os pássaros, As aves, Pode fazer ninho, Mostrando que, Uma vez, Que a palavra de Deus, Seja plantada em nós, Ela produz, Ela faz crescer, O reino de Deus, E ser salvo, É ser um cidadão do reino, Nós, Para ser um brasileiro, Tem que ser cidadão brasileiro, Porque nós nascemos, No Brasil, Se nós tivéssemos nascido na Argentina, Nós seríamos argentinos, Como alguns irmãos aqui, São argentinos, Se tivéssemos nascido nos Estados Unidos, Da América do Norte, Nós seríamos americanos, Se somos americanos, Mas da América do Sul, No reino de Deus, Não é diferente, Para nós ser, Desse reino, Nós temos que nascer nele, As pessoas, Muitas vezes, Estão em busca da igreja, Em vez de buscar o reino, Isso é tão bonito isso, Buscar o reino de Deus, Jesus não disse, Que deveríamos sair, Em busca de uma igreja, Mas que nós buscássemos, O reino de Deus, Diz, Quando vocês estiverem orando, Ore assim, Venha a nós o teu reino, E, Faça-se a tua vontade, Aqui, Aqui na terra, Como nos céus, Aleluia, Nos céus, Há uma ordem, Então, Quando o reino de Deus, Vem a nós, Também nos põe em ordem, Vocês veem que, Atos após, Capítulo 1, Verso 6, 7, 8, Os discípulos, Perguntaram para Jesus, Senhor, O Senhor vai restaurar o reino a Israel agora, Já, Já desse tempo agora, Porque, Como disse o irmão Alessandro, Eles estavam pensando num reino terreno, Em alguma coisa terrena, Que seria estabelecido, Expulsar os romanos, Que dominavam eles, E estabelecer um reino, Agora, Jesus disse, Olha, Isso, Vocês não vão conseguir saber agora, Não compete vocês saber isso, Sabe como é que vocês vão saber? Quando vocês receberam o Espírito Santo, Quando vier sobre vós o Espírito Santo, Então, Vocês vão ser testemunhas, Minhas do reino, Vocês vão ser testemunhas, Na Judéia, Em Jerusalém, E até os confins na terra, Afinal, Em cada lugar, Não é uma questão de ser estourado aqui, Agora, Para nós, E nós vamos resolver, Geralmente, O ser humano tem esse pensamento, Agora vai resolver os meus problemas, E nós ficamos contentes, Porque os nossos problemas, O problema da minha família, O problema dos meus filhos, Do meu lar, Foi resolvido, Mas não deveríamos estar tão, É certo que nós ficamos contentes, É claro, Tá bom, Mas será que nós ficamos tão contentes também, Porque os problemas do meu irmão, Do meu semelhante, Também foi resolvido? Conseguimos nos alegar também, Ficamos contentes, Porque nós conseguimos uma casa, Mas deveríamos, Antes, Ficar contentes também, Porque o outro conseguiu, Ou conseguiu, O que seja, De bom, Então, O reino de Deus é isto, É Deus vindo dentro de nós, E ele expressando isto, Nós expressando, Jesus, A Bíblia diz que Jesus, Passou por aquelas aldeias, Anunciando o reino de Deus, Agora, Se você ler Lucas 17, Verso 20, Ele disse, O reino de Deus, Quando eles estavam, Querendo saber sobre o reino, Ele disse, O reino de Deus está, Dentro de vós, Algumas traduções, Dizem, O reino de Deus está, Entre vós, Mas, Outra tradução, Mais antiga, Como eu já falei aqui, E a tradução nova também, Parece que a sua diz, O reino de Deus está, Dentro de vós, Essa é a verdade, Para a igreja, O reino de Deus, A igreja do Deus vivo, São aqueles que nasceram de novo, Como Jesus disse, Em João 3, E 3, Falando a Nicodemus, Aquele que não nascer de novo, Não pode ver o reino de Deus, É um novo nascimento, É a nova vida, Agora, Como eu posso chegar, Nicodemus ficou com uma grande interrogação, E eu creio que ainda, Às vezes, As pessoas hoje, Talvez tenham a mesma pergunta, Nicodemus disse, Senhor, Mas, Eu sou um homem velho, E como eu posso nascer de novo? Quer dizer que eu vou ter que retornar, Ele estava com um pensamento de reencarnação, Como ainda, Existem pessoas nesse dia que creem, Mas não é isso, É uma nova via dentro da pessoa, E Jesus disse, Quer dizer que eu vou ter que nascer, Voltar ao vento de materno, Nascer de novo, Ele disse, Não, 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 Aquele que nasce da carne, Continua sendo carne, Mas aquele que nasce do Espírito, É Espírito, É vida, Então, Este é o novo nascimento, Como? Você ouve a palavra, E essa palavra, É a semente, Diz Jesus, Que o semeador saiu a semear, E ao você ouvir a palavra, Esta palavra, Cai no seu coração, Você tem a porta aberta, Para a semente entrar, Jesus disse, Eu estou à porta, E bato, Se alguém ouvir, Minha voz, Veja que é, É a voz, Então, Eu entrarei em sua casa, E eu serei com ele, E ele comigo, Então, Quando essa semente, Palavra, Cai no seu coração, Você a recebe, Ela começa a germinar, Ah, Eu posso me recordar, Lá naqueles anos, Lá da minha juventude, Quando a palavra caiu, Dando no meu coração, Tirou o cigarro de mim, Tirou os bailes, Tirou a rachaça, Tirou tudo, Me limpou, Olha, Não é fácil para um jovem, Era um jovem, Uma terra e idade, Eu, A primeira coisa que uma pessoa, Quer é ter amizade, E eu tinha, Muitos amigos, Não tinha, Nunca tive inimigo, E eu perdi todos, Porque eu não ia mais, No caminho deles, E eles não vinham o meu, E isso aconteceu, Também depois, Anos depois, Com a mensagem, Ter que tomar uma posição, Para ficar com a palavra, Mas essa palavra, Veio e produziu, Vida dentro de mim, E me colocou, Num outro reino, Aonde Deus tem filhos e filhas, Jesus disse, Que se alguém perder aqui, Por causa do reino de Deus, Que seja campo, Eu não tinha nada, Não perdi nada nesse sentido, Mas se perder amigo, Pai, Mãe, O que seja, Por causa do reino de Deus, Vai ganhar muitas vezes mais, Pais, Mães, E eu ganhei, Então, É isto que realmente, Deus faz, No dia de Pentecoste, Quando o Espírito Santo, Foi derramado, Em Atos capítulo 2, Nós encontramos, Dizemos que Pedro, Depois de pregar para eles, Mostrar que aquelas pessoas, Não estavam embriagadas, Mostrar que era o cumprimento de Joel, Capítulo 2, A Bíblia diz que, Houve uns, Que o coração se delatou, Abriu, Compungiu-se o coração, Porque tinha um lugar para a semente, E eles perguntaram, Nós queremos também isso, Nós queremos ser cidadãos desse reino, Foi quando Jesus, Quando Pedro disse então para eles, Eles perguntaram, Mas o que nós temos que fazer? Ele disse, Vocês simplesmente arrependam dos seus pecados, Vocês querem fazer parte desse reino? Arrependam dos seus pecados, Não queiram viver coisas contrárias à palavra, E sejam identificados com esse Jesus, Que nós estamos pregando, Sejam batizados em nome de Jesus Cristo, Para perdão dos pecados, E vocês receberão o dom do Espírito Santo, Quer dizer, O reino, Ele vem morar na sua vida, E vai manifestar o seu reino, Isso é simplesmente maravilhoso, Mas eu não vou repetir a pregação, Aqui chega, A palavra de Deus é tão boa, Antes de nós orar, Eu gostaria de nós cantar o hino, Se vocês quiserem colocar de pé, Coloquem, O hino 117, Diz, Ó grande Deus, Assim como tu, Faz-me odiar tudo o que é do mundo, E do teu Espírito, Encha-me Senhor, Ó grande Deus, Senhor de tudo, Bem perto de ti, Senhor, Sempre quero eu andar, Nos teus caminhos, E sob a luz do teu mergulhar, O meu pecado, O meu pecado, Ó Pai, Queras perdoar, Não meu pecado, Mas meu coração, Venhas tu olhar, Ó grande Deus, Ó grande Deus, Assim como tu, Faz-me odiar tudo o que é do mundo, E do teu Espírito, Encha-me Senhor, Ó grande Deus, Ó grande Deus, Senhor de tudo, Andando eu na solidão, Quando clamei a ti, Com graça em émen, E amor tão profundo, Viesse a mim, Então te conheci, E agora anelo, Ouvir a voz, Do teu chamado, E contigo subir, Ó grande Deus, Assim como tu, Faz-me odiar, Todo o que é do mundo, E do teu Espírito, Encha-me Senhor, Ó grande Deus, Senhor de tudo, Aleluia, Vamos com as nossas cabeças inclinadas, Vamos orar o Senhor, Se alguém quer se lembrar na oração, Levante a sua mão, E creia, Se você quer mesmo, Talvez, Aí na internet também, Estão acompanhando, Quer fazer parte desse reino, Diga Senhor, Vem a mim Senhor, Entra no meu coração, E Ele o fará, Se você, Se você, Tão somente, Puder crer e tomar, A promessa de Deus, Para ti, Amado Deus e Pai Santo, Nós temos, Senhor, Ouvido a tua palavra, Senhor Jesus, Nós temos ouvido, Falar do teu reino, Desse mundo, É um reino maligno, Por isso, O pecado reina, Na vida das pessoas, Por isso, As pessoas, Nesse reino, A morte, A ódio, A falsidade, A engano, A todo tipo, De maledicência, Mas no reino do Senhor, A paz, A saúde, A alegria, Oh Pai Santo, No nome do Senhor Jesus, Olha Senhor, Sobre os teus filhos, Nessa noite, Por esses que estão aqui, Por aqueles que estão acompanhando, Em outros lugares, Através do Youtube, Seja com eles Pai, Manifesta a tua graça, Nós entregamos, Nas suas mãos Pai, No nome do Senhor Jesus, Estão sobre os teus santos, E paternos cuidados, Que o Senhor tome nas tuas mãos, Ajude essa pessoa, Talvez lutando contra vícios, Drogas, Com tantas coisas, Ou coisas piores ainda, Algum dogma religioso, Que o prende, O amarra, Alguma tradição, Que não lhes permite, Entrar no reino, Oh, Em nome de Jesus, Nós oramos por cada um Pai, Nós suplicamos a graça, E a misericórdia do Senhor, O teu divino poder, Sobre teus filhos Pai, Em nome de Jesus, Estão entregues, Aos teus santos cuidados Pai, Cura a pessoa doente, Igualmente, Colocamos nas tuas mãos Pai, Para a glória do teu nome, É a nossa oração, No nome de nosso Salvador, Jesus Cristo, Em nome de Jesus, Deus os abençoe, Deus os abençoe, O que é isso?